No Vale do Mucuri, um homem foi preso, suspeito de matar Samuel Rodrigues Teodoro, de 30 anos. O crime aconteceu após uma discussão em um bar, isso foi em Novo Cruzeiro. O criminoso foi localizado debaixo de uma cama. E o Fão Antônio Peixe está chegando para contar desse crime aí, né? Foi uma discussão em um bar que gerou esse crime, na zona rural, e o homem foi preso. Então, aliás, ele foi preso na zona rural ou ele cometeu o crime na zona rural? Quem vai contar sobre isso é o Fão Antônio Peixe. Boa tarde, Fão Antônio! Boa tarde, Lipomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Vamos pontuar. A polícia militar prendeu um homem flagrante por crime de homicídio, com utilização de uma faca. O crime aconteceu no distrito de Queixada, aproximadamente ali uns 30 quilômetros de Novo Cruzeiro. Esse crime envolve dois vizinhos. Eles já tinham uma indisposição, já não se davam muito bem. E um deles chegou de São Paulo tem dois dias e aí reacendeu aquela indisposição pessoal, um com o outro. E o suspeito diz que foi até um bar para fazer uso de bebida alcoólica. E quando chegou ao estabelecimento, foi hostilizado pela vítima. Os dois saíram para fora do bar e aí começou novamente outra discussão. E ele percebeu que o cidadão estava armado. Em dado momento, a vítima disse que iria tirar satisfações, iria acertar contas com o suspeito. E ele disse que sacou uma faca e aplicou um golpe no peito da vítima. Em seguida, ele fugiu, a vítima caminhou cambaleando pela rua, até que recebeu quase, tentaram fazer um socorro, mas infelizmente não foi possível, morreu. A polícia militar chegou ao local, fez os levantamentos e achou o cidadão próximo à igreja, lá na comunidade do Queixada, no distrito de Queixada, na zona rural de Novo Cruzeiro. O cidadão assumiu que realmente praticou o crime por conta dessa desavença entre dois vizinhos, Nicolamedes. E cadê aquela máxima de que o vizinho é seu melhor amigo, Nicolamedes? É isso aí, Fantônio. Foi tempo que esse ditado caiu.